Bom, a gente hoje tem o prazer de receber aqui no município de Rolim de Moura um campeão mundial que vem se destacando no esporte, é da casa e que lutou muito, batalhou muito para chegar nesse pódio de hoje, campeão mundial. A gente está falando do Thiago Huck, que foi campeão mundial de powerlifting na Polônia. Ele foi longe buscar esse título. Hoje a gente está recebendo ele aqui no município de Rolim de Moura. Thiago, um título para você, acho que não tem nem como descrever. Você, campeão mundial e hoje sendo recebido aqui no município de Rolim de Moura. Bom dia, meus amigos. Satisfação imensa novamente. Realmente, não tem palavras. Se for olhar mesmo, a ficha não caiu ainda. Hoje é quinta-feira, faz uma semana que eu fui campeão mundial já. Cheguei ontem de madrugada, cheguei hoje de madrugada em casa. Analisando tudo o que aconteceu, a gente fica feliz, agradece. Mas a ficha realmente ainda não caiu, que foi campeão mundial. Porque passa um filme na cabeça, tudo o que aconteceu, depois de lesões, depois de estaduais brasileiras e essa convocação. Fui sozinho para lá, peitei essa oportunidade. Não foi ninguém comigo, por causa da pandemia, dificulta, né? A gente não tem uma associação que banca a gente, então cada um tem que buscar o seu. Eu fui atrás, fiz cifra, fui atrás de patrocínio. Graças a Deus as empresas abraçaram. E eu fui e voltei com o título. E, sinceramente, não esperava, não esperava mesmo. Eu não sei se eu volto com o peitinho alto nível ano que vem, se eu volto com o peitinho ano que vem ainda. Vai depender dos exames que eu vou fazer para ver como está a situação do meu peitoral. Até dá para mostrar um pouquinho. Está meio... Relacionou o peitoral, daí a fibra que rompe é daqui do braço até o peito. Então, isso requer uma ressonância magnética, isso requer algumas coisas para poder analisar o grau da lesão, para ver que ponto que foi. Se vai precisar de cirurgia, se for precisar de uma recuperação mais demorada, se não for, é um pouco mais rápido. Porém, mesmo sendo mais rápido, requer muitos cuidados, porque romper uma musculatura não é algo muito simples de lidar. Mas eu estou abraçando essa oportunidade também, não vou ficar reclamando de nada. Só agradecer a Deus, porque poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior, poderia ter quebrado alguma coisa. E eu estou aqui hoje sendo grato, porque agora eu vou passar por essa recuperação, vou aprender a conhecer mais o meu corpo, conhecer mais os sinais que meu corpo deu. Porque antes de me lesionar, eu sentia algumas coisas que, costumamente, eu não sinto. E eu teimoso, né? Se eu conhecesse melhor o meu corpo, eu ia falar, não, eu não estou legal, eu não vou competir. Mas não, estou aqui, eu vou competir, estou pilhado, aquela pilha, né? Acabei indo e pã. Então, agora, igual você falou, requer um cuidado, requer mais atenção e requer, principalmente, paciência em aguardar. E como é que é para você agora, sendo recebido em casa dessa forma, né? A população em si, torcendo por você e te recebendo dessa forma? É, também não esperava, a gratidão, assim, imensa. Ontem, 11h30 da noite, pessoas foram me receber na rodoviária, eu cheguei meio bambu, com sono. Pessoas foram me receber. Porque, hoje, ontem, 10h da noite, eu estava vindo, estava vindo de Paraná, eu acho. Aí, já mandaram mensagem, ó, carro de bombeira, vou te esperar amanhã, tal. Tipo, eu, né, feliz, feliz demais, mas não esperava mesmo. Porque, para a gente, é uma coisa tão, assim, pessoalmente, para mim, é uma coisa tão irrelevante. Que é uma coisa que eu vou buscar, que eu vou atrás, acaba sendo, assim, pequeno, vendo para mim. Mas, eu fico feliz com a população, vocês, assim, abraçam e gostam, assim, de mostrar o valor do esporte aqui no município, com o Atlético da Praça da Casa. Tiago, sucesso, né, a gente fica feliz de eu estar recebendo você, né, como falou, prata da casa. E a gente deu essa oportunidade, né, exclusiva, de gravar com você, trazer essa informação e mostrar toda essa superação sua, que hoje, né, hoje é campeão mundial. Campeão mundial. Agora, se eu conseguir me recuperar tempo, ano que vem, aí, vamos defender o bi-mundial. Mas, não é tão simples, o nosso mundial é tipo o mundial de clubes que existem, tem que ser campeão, tipo, geral aqui no Brasil, para depois eu ir para o mundial. Então, se eu estiver bem, ano que vem eu vou para o brasileiro, se eu conseguir a vaga eu vou para o mundial, que ano que vem vai ser na Eslováquia. E vou buscar o bi-mundial aí, já que deixaram a gente sonhar, né, como diz aquela frase, estão deixando a gente sonhar. Então, vamos para cima agora, buscar o que der. É uma honra para a gente, como família, ter ele campeão mundial, tão novo, apenas 24 anos, e saber de onde a gente veio a nossa infância, como não foi uma infância sofrida, mas também não foi uma infância fácil, e ver onde ele chegou com 24 anos, onde ele já está, tudo que ele já tem, tudo que ele já conquistou, é uma grande honra para a gente tudo. Um orgulho muito grande. É, é muito orgulho, não tem palavras para dizer, a gente fica emocionado, porque é uma pessoa que a gente ama muito, ele significa muito para a gente, a família inteira, amigos, ele é uma pessoa muito amada, acho que ele nem tem noção do quanto que ele é amado. Então, para a gente é muito importante, é honra, é orgulho. Como é que é ficar em casa e torcendo por ele, o coração como é que fica? Ah, e o coração fica a mil, ainda mais quando vê ele levantando aquele peso no dia que ele se machucou mesmo, a gente em casa, longe, não pode fazer nada, a gente manda mensagem na hora e não consegue falar, é muito, é da muita aflição, mas a gente se apega em Deus, em oração e pensamento positivo.